Oi boa noite galera hoje eu vou fazer um vídeo à noite né geralmente eu faço à tarde faço de manhã mas apesar que não tem hora para fazer vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo como diz aí no nome pois é comprei um tênis de mais de cinco mil reais Ok a caixa tá aqui eu vou pegá-la vou abrir e na verdade gente não é um tênis são dois dois tênis de mais de cinco mil reais do que acontece depois que eu for desenrolando a situação aqui eu falo o que aconteceu e o que vai acontecer com ele né então bora que eu vou tentar como eu costumo dizer fazer um vídeo curto mas às vezes nem sempre é curto né mas vamos lá e não deixa de ser um unboxing desse aqui olha só olha só essa é a caixa as notas tudo beleza deixar aqui vamos abrir tudo junto para não dar erro abrir devagar também para não dar merda né e aí beleza e tá indo bem tem que ser devagar porque r$5.000 r$5.000 às vezes eu faço r$5.000 r$5.000 é dinheiro para porra né mas é r$5.000 r$5.000 não que r$5.000 não seja dinheiro para porra também né mas r$5.000 vamos lá desculpem o palavreada dá até medo fazer merda aqui consegui mais um pouquinho pronto consegui vou colocar a caixa no chão porque ela é muito grande gente o tênis é grande olha ai ai vamos lá papel da loja fica aí vamos lá galera a caixa aí legalzinho ó então o tênis gente é isso aqui ó sim ou é não é assim para conseguir ler né pois é é um douticabana gabbana né então vamos lá vamos abrir junto que eu esse é o primeiro que eu compro deles vamos ler caixa caixa bonita ó preto como sempre agora vou colocar no colo um pouquinho como sempre esses tênis de grife vem uma sacolinha um saquinho para colocá-lo dentro e deixa ali ai caramba olha lá como sempre também vem um envelope com angara igual que tinha não é tipo um certificado de originalidade mas ele vai ter que ficar aqui né pronto galera pronto galera vamos mostrar um pouquinho para vocês assim mas ele vem assim né abre mais um papel entre eles e tá aqui ó e tá aqui ó vou deixar um aqui assim vou pegar o outro espera aí só para evitar o máximo da merda deixa eu colocar o outro aqui é rápido galera só para a gente dar prosseguimento aí sim o saquinho já tá aqui não tô querendo mexer muito não porque como eu disse gente deixa aqui assim deixa bem aqui em evidência para vocês conseguirem ver enquanto eu vou falando um pouquinho dele aqui ó um negocinho tipo um selo de garantia garantia bora lá então Dolce Cabana qual que é o nome desse mesmo que eu esqueci o nome dele ele é o é o Day Master Day Master ok vou ter que mudar um pouco as coisas aqui vai sai a caixa para lá tchau caixa tá aqui galera fica melhor para a gente ir mostrando ele Dolce Cabana tênis que custa mais de cinco mil reais isso aqui para mim né cinco mil reais aqui para mim pensa aí no Brasil quanto vai custar um desse aí você vai fazer os cálculos de mil reais reais euro que eu já falei muito sobre isso e eu não vou tocar mais no assunto Dolce Cabana Day Master é bonito ok um tênis grande muito grande isso aqui se eu não me engano eu acho que é número 41 Brasil 43 aqui ok ok mais um pouquinho dele tênis bonito muito é macio nossa senhora é macio é macio é macio é sem gosto assolado dele Dolce Gabbana muito legal cara tem uns desenhinho aqui também acho que dá para ver né isso dá para ver muito legal cara é bonito mas como eu dizia o que aconteceu galera comprei o tênis aliás ó vou falar eu vou sempre mostrar o desculpa batendo a mesa aqui a caixa dele consegui e aqui tá o outro ó eu comprei dois abri rapidinho para ver que o negócio procede ó dá para ver ó certo comprei dois ó um dois um par desses e aqui tá o outro porque eu não quero mexer muito para não dar nenhum desastre aqui e quando eu for devolvê-lo não dá nenhum D.O. tem que devolver tudo certinho vou ter que devolver porque galera veio errado é deixa lá depois arrumo melhor veio errado não é que o tênis veio errado veio a numeração errada né e agora vou ter que devolver às vezes dá para confundir que aqui na Europa é 43 e no Brasil vai ser 41 aqui é sempre dois números a mais que o pé da pessoa entendeu por exemplo eu calço 40 tenho sempre que comprar 40 e 2 para mim no meu caso isso aqui teve uma pequena confusão de 43 41 acabei pegando 43 achando que era 41 mas é isso não deu certo vamos ter que conversar e ver qual é o número certo do cliente porque não dá né eu não dá para ficar com tênis bem até que eu queria né mas mas aquela história né não dá mas é isso aí galera mais para vocês conhecerem quem não conhece e quem conhece pode ver não é é um tênis muito legal muito show de bola do Tico Gabana ok então é isso o vídeo aí tá até curto hoje ainda bem que ficou um vídeo curto né e é isso aí ó beleza do Tico Gabana que eu vou ter que devolver porque acabou sendo um número errado por engano meu será pode ser mas tudo bem falha técnica nossa é isso aí galera fiquem com Deus e esse foi o Dolce Gabana é isso aí